Música Fala galera, vai com o SoftNario, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano E um teste extremo que vocês pediram muito, que foi a 599XX, mano, tá ligado? Só que o que que acontece? Eu demorei duas horas pra pegar ela, porque nem o leilão tava Aí quando eu achei, eu achei por 20 milhões e eu paguei 20 milhões nela E no outro dia ela está de graça, como é que pode? O que que eu faço a respeito disso? Deixe nos comentários aí, beleza? Manos, teste extremo é com ela, aí eu pedi os meninos pra pegarem todos os carros aí Que eles acham que vai dar benga nela, tá ligado? E temos aqui, deixa eu abrir aqui o drone pra vocês Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho daquele modelo E lembrando a vocês que eu estou ao vivo na The Live, tá bom? TheLive.tv barra Michaelsoft Vai estar aparecendo na tela aqui, agora você vai lá e dá uma seguida, beleza? Vou mandar um salve aqui pro Brian Gordox, que tá aqui Pro fã do Michael O Gustavo Gamer O Tem O Leon Mazuro Tamo junto aí, todo mundo Que tá aí com nós aí na The Live, beleza? Vamos então aqui, mano O Léo Tá de trueno Léo, por que que você acha que esse trueno vai levar? Um trueno contra... Não foi bem na hora da arrancada Tá bom, beleza Do lado dele temos o Penélope Charmosa, Pipoca Gamer E aí? É, você vai ganhar com seu charme, beleza Do lado dele temos aqui o Bertin Né, Bertin? É Você tá de que? Aventador de São Pré-Ordem? Né Hum, essa... Essa daí é cabulosa Essa daí vai dar trabalho Temos aqui um F1 GT Do Pedro BR Anda muito esse carro Conheço muito bem Manda um salve aí, Pedrão Salve aí O Breno tá de Mosley Que é outro carro bagunçado Ô, mano O título do vídeo aí vai estar escrito assim É... como é que é? Bugado ou mais rápido? Porque eu acho que esses dois carros aqui são bugados Tá ligado? Mas tá valendo Deixa aí nos comentários o que você acha Do lado aqui temos o Slap de GT3 RS Temos o... Não subestime minha forte Não subestime? Então tá bom Temos aqui um Samuel de Boi Me Segue Tá ligado? Boi Me Segue Adjera Ou Anis aqui? Adjera RS Adjera, Adjera Beleza Temos o Rafael de Apolo Apolão, cabuloso Zica Também comprei ele ontem Eu vou gravar pra vocês no próximo vídeo Temos aqui O Borracheiro Com outro pré-ordem aqui Bagunçado Ah não, não é de pré-ordem não? RTR Não É o RTR Meu Deus do céu Isso anda virado inimigo, rapaz E temos aqui o Luiz Snipe de Remax É isso mesmo, Luiz Snipe? É, Remax Rapaz Eu acho que esse Remax aí não vai dar conta não Mas tá Já foi um bocado pra lá Ficou quatro Vocês erraram a conta aí Vocês erraram Vocês erraram a matemática Vocês erraram a matemática Ô meu Jesus Nossas porra estão sem aula, meu irmão Fodeu Estão sem aula e sem álcool Tá ligado? Imagina esse dinheiro Ah É, eu também não entendi não Então tá Pra começar Vem cá, Borracheiro Vem cá com esse GT aí Vamos lá Iniciar Vamos lá Vamos começar Ah, 599XX contra o RTR Mustangão Será que vai dar ruim? Será que vai dar bom? Não sei Conta um até três aí, Borracheiro Um Dois Três Cadê o seu, Borracheiro? Não faz curva Não faz curva? Não O bicho aqui O bicho O bicho aqui, mano Não tem Você vai pegar, Borracheiro? Caramba, velho Esse bicho anda demais, mano O Borracheiro tá vindo flicano, velho Se ele não arrumidasse, ficasse parado Ia ser um apartamento Bati Mano, esse carro é bugadaço, velho Bati duas vezes Bati duas vezes Cara, a gente tá nem flicando, filho da puta Tá não, tá não Ele tá parecendo o Naruto, tá ligado? É super saiazinho Vamos ver aqui, mano O Borracheiro não deu conta Eu bati várias vezes Porque eu estava muito chato aqui Eu estava... Eu estou dormindo ainda, tá ligado? Vamos aqui Vamos aqui com o poste em GT3RS Vamos ver o que esse poste faz da vida Vamos ver se esse poste é isso tudo mesmo Vamos ver Pode contar aí, Slap Eu deixo Um, dois, três É, o bicho Foi ensaiado a batida em coisa Foi, foi ensaiado Caramba, velho Ele tá flicando pra mim, viado Outro flicado Mano, esse carro é muito bugado, velho Ele é muito bugado Olha isso, sou Cadê vocês, Slap? Eu tô com 460 aqui Tá, porra Tá, porra Agora que é? Mais um Mais um pra vala Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês queriam o teste extremo com ele? Beleza Eu tô fazendo Vocês pediram Ô, Rimac Chega aí, Rimac Eu vou dar Vou dar dois segundos de vantagem pra você Ah, dois segundos Dois segundos e tal, hein Esse aqui Não, o C de arrancada Eu acho que você arranca mais rápido Não, eu vou arrancar junto contigo Porque eu tenho certeza que na arrancada você vai levar Beleza? Então vamos lá Conta aí Um Dois Três Olha isso, velho Olha isso É, só que aí você não vai aguentar a velocidade final Olha isso, mano Esse Rimac, mano Satanás Que isso, mano Você tá pegando 400 E quanta aí? Eu tô chegando a 500 Eu só não cheguei a 500 Porque não tem braço pra aguentar Tá ligado? É Não dá, velho Olha, beleza Qual que é o próximo da vez? Qual que é o próximo da vez? Eu tô assim, ó Puxando linha a viola Tá ligado? Vem cá, Penélope Chega aí, Penélope Já já eu vou botar uns carros bons aqui, mano Que porra é essa? Esse carro é muito roubado, velho Não é à toa que ele é o carro mais caro do jogo Tá ligado? Era, né? Era, né? Não lembro disso não, escasse Eu não me lembro disso não De graça Quanto aí, pipoca Quanto aí, pipoca Pipoca? Não, eu quero que você conta, velho Ah, tá a culpa Filha da puta Dois Três Eita, mano Olha isso Olha isso Vou ligar o turbo aqui Eita, porra Tá agitado, papai Joguei a quinta agora Bateu Caramba, velho Olha isso, mano Penélope charmosa Cabulosa essa daí, velho Ó, merece uma descida depois com a Penélope Porque ela bateu Tá agitado, pai Tá agitado Tá usando o pendrive da amizade no Xbox aí Certeza Vem cá, trueno Todo mundo falou desse trueno aí Esse trueno tá me dando medo, velho Juro pra tu Não vai aguentar Por que esse trueno deve ser bugado, Zé? Pra ele parar aqui, assim Tem algo de errado, Zé Conta aí, Léo Um Dois Três Que isso? Que isso? Que isso? Só não faz curva Caralho, mano Eu tô de cara com aquele carro ali, viado Ele arrancou, mano E foi embora O problema é que ele é só de arrancada mesmo Não, se fosse um quarto de milha aqui Tu levava Se fosse um quarto de milha ali, ele levava, Zé? Ele ia galopar até amanhã Ele ia galopar Que isso, mano? Vamos lá O que mais tem aqui? Vem cá, F1GT Chega aí F1GT já é busado, hein, mano F1GT F1GT já é sinistro, mano E agora? Agora eu acho que vai dar ruim, galera Deixa nos comentários aí Você acha que a F1 vai levar? Acho que leva Vai lá Conta aí 1, 2, 3 Nossa senhora, arrancada, mano Eu de arrancada, eu não tenho muita arrancada, não Pô, os caras hoje tá tudo flicando pra mim Meu Deus do céu Tá tudo com pendrive da amizade Não, mano Olha o pau quebrando, Zé Ah, e foi, usou a charlatanice, hein, Pedro? Usou a charlatanice Olha, a galera viu Usou a charlatanice Tá, o Pedro levou pela charlatanice, rapaziada Não foi pelo carro Eu acho que não Não foi pelo carro Furou o pneu Furou o pneu Aham, Zé Furou o pneu Tá Beleza Vamos lá Vem cá, Apolo Agora, acho que vai dar uma briga boa Ah, vai não Vai, vai não Vai não Vai não Vai Conta aí Aham 1, 2, 3 E já Ué, que já, hein, né Você é o único do já aqui, não Dá ré aí, filho Tem que roubar o produto Ué Que já é esse aí, mano Que já Que já é esse aí, só tá doidão, hein Ó E já E já Não, e já, tá ligado Eita, Berg O carro dele Tá bem aqui na cola Mas agora já era O carro é impossível de controlar Não sei pra que, todo mundo resolveu trabalhar hoje, né Nossa Os NPC falou assim, não Como é teste extremo Vão sair todo mundo na rua Tá ligado Pra ver o que que dá Acabou a quarentena também, né Acabou a quarentena E aí, cadê? Tem mais algum aqui, não? Tem, eu e eu já Não tô vendo Se ele tava transparente Bertinho Chega aí, Bertinho Chega aí com essa aventador aí Que essa aventador Eu acho que vai dar ruim, mano Eita, caralho O maluco vindo pulando pelo meio-fim Chitadão Vou É O Bertinho Essa aventador aí ainda mais, tá Não tá querendo tirar, não Mas essa aventadora ainda mais Eu acho que essa config sua aqui tava caiada Não, até que ele tá pilotando bem, mano Até que ele tá pilotando bem, mas Até aqui, né Até aqui nos ajudou o senhor Olha lá, ele mandou um lema, muito obrigado aí, mano 3.5 acabou de seguir nós, tamo junto Mano, mais um pau Vamos ver aqui, qual que é o último que tá aqui do outro lado Meu Deus Ô F1, ô F1, chega aí F1 Chega aí do F1 Eu vou descer com você de novo Tem que fazer com a Penelope depois, hein Ah é, vem cá Penelope, desce aqui também comigo A Penelope e a F1 merecem descer de novo aqui Porque na subida ele O F1 ele usou a charlatanice Aí o último lá é o Conisegue Cadê o Conisegue? Tá lá embaixo? Tá do meu lado Aqui do lado É que tá dentro do bote ali Não tô vendo ele não Caralho, velho Para que esses arrotos aí na gravação, porra É na gravação, caralho Será que o editor vai tá esperto? É, mano Vamos lá 1 2 3 Calma aí, calma aí, calma aí Que eu vi o Conisegue agora Tá foda, tá foda Dá ré aí, dá ré aí Dá ré aí Viu o Conisegue agora Aí Bora, hein 1 2 3 Tá maluco Essa F1, ela arranca muito bonita Agora eu quero ver E tem que ter braço, hein Vai ser fora Ah, bati Caralho, de novo, mano Véi, os NPC hoje tá embrasado, viado Vai direto, vai direto, Pedro Vai direto, vai direto Ah, daí freio, hein Ah, você freou? Vou dar noção de um totó aqui Toma Ah Ele tá freando já Eu falei, vai, eu vou dar um totó E ele não foi Você falou, vai, eu já tinha freado A F1 deu um to na ida e na volta, então Beleza Faltou dar o já Faltou dar o já Quem que vai subir aqui? Tem mais um aqui? O último Nossa senhora Esse aqui é o mais difícil Esse aqui é o mais difícil É bugado contra bugado Agora vai dar ruim Só tem que ver o piloto, né Para aí, Breno Exatamente Eu não tô É porque é a primeira vez que eu pego um carro desse aqui Eu não tô Véi, os NPCs tá tudo louco, véi Tudo louco Vai aí, Breno Dá um oi aí Agora tem 3, 2, 1 Agora tem vai Agora é a gente É a técnica francesa, né É É Lacaralê Olha isso, mano Dois bugados, véi Não tem como não Olha lá, vindo É louco, tem como não Ih, não segurou Não segurou Ah, vou levar, né Vou levar Ele não conseguiu segurar Não, não conseguiu Não consegue, né Berg Não conseguiu segurar Beleza Tá tranquilo Tá favorável Manos Esse vídeo vai ficando por aqui De teste extremo Espero muito que vocês tenham gostado É Amanhã vai ter Copa Drift Eu vou gravar esse Copa Drift aqui na live agora Então se você não segue a gente na The Live Segue a gente lá, beleza Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Falou